Música Música Sim, eu vi Quando eles crucificaram o meu mestre Eu estava ali Quando o sangue derramava no madeiro Eu podia sentir A agonia que passou o meu Senhor Naquela cruz Sim, eu vi Sim, eu vi Os soldados lhe tirando do madeiro em sangue Com o corpo Fosco Eu vi Quando ele subiu aos céus E numa nuvem Desapareceu E assim Depois de muito tempo Numa ilha eu fui exilado Abandonado Abandonado Desprezado Perseguido E machucado Achando que já era o fim E está tudo acabado Mas Foi bem o dia do Senhor Que eu fui arrebatado E o céu se abriu Fui levado e contemplei Coisas tão lindas Que na terra O olho humano nunca viu Eu ouvi uma grande voz Que era como de trombeta Que desescreve o TV João Quando eu virei Para ver quem falava comigo Foi tão grande a emoção Ele tinha vestes brancas Seus cabelos como a neve E os seus pés como o latão Que brilhavam como se fossem tirados Da cordalha Reluzentes Eu caí no chão Ele me disse Não tema João Eu sou o primeiro E o derradeiro Pra salvar a humanidade Perdoar os seus pecados Eu morri como um cordeiro Mas não vou como um cordeiro Pois a morte eu venci Hoje sou o leão Da tribo de Sudá Quem tem ouvidos Ouço o Espírito Santo Falando aqui neste lugar Se prepare Ó igreja em Brasil Noivo Vem Pra te buscar Esta é a hora Jesus vem aí Quem tem ouvidos Ouço o que o Espírito Santo Diz Aqui Mal Foi bem no dia do Senhor Que eu fui arrebatado Que o céu se abriu Fui levado e contemplei coisas tão lindas que na terra O olho humano Nunca viu Eu ouvi uma grande voz Que era como de trombeta Que disse Escreve o que vê João Quando eu virei Quando eu virei Para ver quem falava comigo Foi tão grande a emoção Ele tinha vestes brancas e os cabelos como a neve E os seus pés como um lacão E brilhavam como se fossem tirados da borralha Reluzentes Eu caí no chão E ele me disse Na terra João Eu sou o primeiro E o derradeiro Pra salvar a humanidade E perdoar os seus pecados Eu morri como um cordeiro Mas não vou como um cordeiro Pois a voz que eu venci Eu sou o leão Pra tribo de lutar Quem Tem ouvidos Nosso Espírito Santo Falando Aqui Neste lugar Se prepare Ó igreja Entra de um noivo Vem Pra te buscar Esta é a hora Jesus vem aí Quem tem ouvidos O que o Espírito Santo Diz Aqui O que o Espírito Santo É, O que o Espírito Santo Aqui Amém